Vamos começar numa nova fase, vamos sair finalmente da produção Vamos focar-nos em fazer efeitos visuais e efeitos sonores Questão de cor, questão de som, questão de animações adicionais que são precisas para alguns planos em especifico Portanto eu vou pôr aqui Position, é só animar a Position Ou seja, ele começa, pode começar nesta posição por enquanto E ele vai acabar Aqui em X Ele vai acabar aqui mesmo Bem, vou começar a mexer nas coruvas X X, onde está o X? Ah, aí E zinha aqui Exato A mais grande diferença de editar as coruvas aqui Pronto, agora já ligava Isso Este aqui é bem importante Mas fica estranho o cavalo correr só assim, porquê? Porque falta-nos o background a mexer, não é? Ele vai baixando, aqui tem que aumentar Vamos começar Começar a abrandar tipo aqui Esta animação vai-nos levar a bué até ficar mesmo correto A vantagem disto é que eu supostamente faço aqui um, os outros acabam de ser mais simples, é só fazer loop Até deitar as coruvas Mas estes amigos parecem, parecem que estão correto Aqui precisa de ease out Precisa de ease in Ok, está bem melhor Como assim ainda não está lá, mas está bem melhor Vou separar outra vez, isto é muito mais fácil se eu fizer assim, X X num Y num outro Pronto, aqui o cavalo supostamente Ok, está aqui no Y onde vou marcar Ele aqui quando a terra Tem que estar mais para baixo, mas eu quero pô-lo mais para cima Primeiro E aqui vai ter que voltar aos 540 Então E aqui quando sobe outra vez Só Só que ele está a bué levitar ainda É sim, isto também é um plano agressivo, também tenho que me lembrar disso, portanto Mas eu já era um bocado Outra coisa que eu posso fazer Curvas do Y E eu quero que ele esteja um bom tempo no ar E depois quando baixo, seja rápido e vai para a hora outra vez Portanto, quero isto assim Agora este de cima tem a de estar easy, assim Deslinhar É para não se ver aqui este corte Porque agora vamos para o som da curta Esta parte é importante, eu vou puxar aqui este Fechar, vou fazer isto não dá 20 E vamos aqui para o tempo do som Ok, a minha ideia aqui é tipo Realmente tipo fazer tudo de novo Eu vou primeiro pôr aqui o Big Box Vou dividindo isto por faixas O que será que deve ser? O que será que deve ser? Depois quero pôr o som tipo a ver um bocadinho mais da esquerda Vamos ver se consigo fazer isto depois Também portanto esta parte Também portanto esta parte Ok 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 Ok, agora aqui um bocadinho para a esquerda Vou ver se eu vou fazer isto Vou ver aqui isto assim Ok Ok Ok. Vou fazer uma coisa, não vou cometer o membro antes e vou fazer uma pré-compose aqui dentro da pré-compose, vou pôr não, paralaxe, e agora sim fazemos a paralaxe aqui, é um efeito fixe por acaso eu gasto, para estas ilustrações tipo não temos animação nenhuma, é só uma ilustração, dá-nos bem de jeito, portanto, já, camera, null object, vou dar enable nas layers 3D todos, Vamos ligar o null object à camera, aqui, as duas views, horizontal, temos aqui a cena no 3D, primeira coisa, céu vai cá para trás, tudo, vamos meter a scale para ocupar isto tudo, Luz das estrelas, ok, para frente tudo, vamos mexer no A1, Aqui está tudo bem, tipo ambiente tipo de túnel, aqui o espetáculo está um bocado estranho, mas depois aqui quando ele começa a injetar um bocado específico, tipo isto, Vou passar aqui a alterna-me, um bocado, ah, já está, Vai ser mais rápido, Tranquilo Ok Ok Vocês veem só um som que indica que cria ansiedade Só um combo E depois liga bem com o túnel E depois liga bem com o túnel Isto é fixe Mas penso que é um combo assim para entrar no túnel E assim não vai acalmando-te Ok Conceito fixe gostei Aqui Vamos iniciar Temos boa parte sem calo sendo O cigarro achou Mais uma ou duas Mais uma ou duas temos Vamos lá 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 Peraí-te E vou testar aqui esta parte do Vamos aumentar um back Já Eu gosto de boa É isto É isto Este look assim de filme antigo Para o filme tipo Calhe agueda bem Principalmente estas partes do barco Até podia ser só aqui Mas isto dá Isto dá a boa jeito O color noise Não Lá está isto dá um bocadinho mais De detalhe à cena Bem Bem Como estamos a fazer o blur Eu vou separar isto É melhor Espera Se esse é no Outro temos o blur Ok blur Temos blur Temos blur aqui na mão E no resto está tudo focado Portanto eu não quero isto Quero o contrário Portanto inverte E agora Importante também é chegar a máscara Meter um feather Pronto Isto faz bem a diferença Este cabler está muito exagerado Mas Deixa ver se isto tem aqui um corte Acho que não Mas pronto O que eu quero de foco aqui Claro que o resto é importante Temos a corda etc Mas o que eu quero de foco é a mão É o que está focado teoricamente Isto ainda vamos puxar mais aqui os brancos Principalmente vou talvez Jogar com glow Também Mas vamos começar Pelo inicio Não é como é As realidades para dar-las É uma cena mais pacífica Portanto vamos puxar mais para os azuis Vou baixar aqui a temperatura Exposure Aumentar uma vez Não é isto Posso usar o fórdio de filme Para ficar tudo mais integrado Vibrância IA Posso aumentar No fundo é estar a dar mais força Para passar aquilo que já está pintado IA Já está muito mais iluminado Eu acho O som disto também vai ser um bocado obscuro Se calhar vou pôr a vinheta preta também Feeder Quero só no branco né? Principalmente ali Tô 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 Tchau.